Eles vão e voltam aqui nessas trilhas de terra, eles nunca chegam em lugar nenhum. Tadinho, eles tão passeando. Eles tão presos aqui num... Como é que é? No nome? Grape? Eu empurro, tu empurras. Vai, já se despe aí, Alceu. Ó, a conjugação, ó. Já se dispém. Eu empurro, tu empurras, ele cai, nós ir, ele levanta, nós corre. Não? Boa, boa. Boa, seu boba.